Música Pesadão Auto Peças e Acessórios Na BR-163, quilômetro 126, próximo ao trevo das araras em Náviraí, no Mato Grosso do Sul Fone 3461-0066 Celular 99985-6229 Pesadão Auto Peças e Acessórios Boa tarde, graças a Deus a gente está bem encaminhado Você vê toda a estrutura chegando, mais de 200 homens trabalhando para montar esse grande evento E a expectativa é muito grande, porque a gente conseguiu ampliar muito bem o espaço esse ano Grandes atrações de show, o rodeio, a gente tem tudo para dar uma excelente qualidade de montaria Então, com certeza na Viraí vai ter um grande show O parque a gente conseguiu trazer o samba esse ano, porque tem muito evento nessa data E não conseguimos trazer mais parte do parque de diversão Mas o samba, que é um dos brinquedos principais, vai estar presente E os infravos para a molecada aí, mas vai estar bem repleto, vai conseguir atender a todos No primeiro dia vai ter João Moreno e Mariano Um excelente show já para começar em grande estilo No sábado, Jade Jade A expectativa está muito grande, que muita gente já está nos procurando, falando que vai vir da cidade Da região, isso é muito importante para o município E no domingo, o Rafa e o Júnior para encerrar com a final do rodeio Um grande show também, uma molecada nova que vem explodindo aí E vai dar um grande show, com certeza Convidar a todos para vir nesse rodeio, que a gente está fazendo com muito carinho O acesso do estacionamento, a gente tentou de tudo para melhorar Está com a equipe grande trabalhando Mas vamos se organizar, chegar mais cedo Para não deixar para chegar tudo na última hora, para não ficar aquela correria Que deu um pouco de filo no ano passado E a gente quer atender todos com a maior segurança possível E que todos venham prestigiar Que o espaço está bem ampliado, vai conseguir atender a todos De 5 a 7 de agosto, prepare-se para viver as emoções do rodeio Calbói de Aço em Naviraí O Rancho Porteira Veia recebendo grandes nomes Na arena e no palco, gerando um turbilhão de adrenalina Evento com praça de alimentação, parque de diversão e prova dos três tambores No dia 5, entrada franca, abertura do rodeio E no palco de shows, João Moreno e Mariano No dia 6, entrada um quilo de alimento não perecível E na plataforma da música, show com Jats e Jatson No dia 7, a tão esperada final do rodeio Com entrada franca E em seguida, show com Rafa e Júnior É o nosso rodeio de volta Com narração de Daniel Tibiriçá Realização Rodeio e Companhia E Rancho Porteira Veia Apoio, Cerveja Império Fundação de Cultura E Prefeitura Municipal de Naviraí Redirecione a sua rota E venha fazer a maior festa Junto com a gente